Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar adição com reacupamento. Na hora passada, nós estudamos adição sem reacupamento. Hoje é um pouquinho diferente, mas fiquem apreciosos que vocês irão entender rapidinho. Vejamos aqui, decompondo os números. Nós temos o número 187. A decomposição dele é 100, quer dizer 100, a centena, mais 80 da dezena, mais 7 da unidade. Forma o numeral do 187. Abaixo nós temos 234. A decomposição é 110 centenas, mais 30 das dezenas, mais 4 da unidade. Forma o numeral 234. Aí, aqui nós temos a soma das unidades, 7 mais 4, 11. 80 mais 30, 110. 100 mais 200, 300. Agora nós vamos resolver essas fontes de FI para vocês entenderem. Vocês sabem o que é reagrupamento? Então, reagrupar é quando toda vez que nós fazemos uma soma, que nós levamos o número das unidades para a dezena ou das dezenas para o centeno. Observe bem, vamos fazer juntos. Nós vamos somar, começando pelas unidades. 2 mais 8, quanto será 2 mais 8? 2 mais 8 são 10. Vou colocar 0 na unidade, vou levar 1 às dezenas. Nós vamos somar agora o 5 mais 4, 9. Mais 1, que nós levamos das unidades para as dezenas. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Vamos colocar 0 nas dezenas e vamos levar 1 para as centenas. Nós vamos somar 2 mais 2, 4. 4 mais 1, que vem das dezenas, 5. Tudo bem, então a soma de 252 mais 248, resultado 500. Vamos resolver essa continha agora. Vamos lá, começar pelas unidades. 5 mais 6, 5 mais 6, 5 mais 6, são 11. Vamos levar 1 para as dezenas. Nós não fazemos contar o número 11 aqui. A gente coloca 100 de número e eleva o outro para as dezenas ou centenas. Vamos somar logo 6 mais 2, 8. 8 mais 1, que vem das unidades, dá 9. 9, nós não vamos levar nem para as dezenas. Então, o que nós vamos fazer? Nós não temos nenhum número para somar com 1. Então, vai levar 1. Resultado, 165 mais 26, soma o total, 191. Ó, gente, aqui nós chamamos parcela. Não esqueçam. Aqui também nós chamamos parcela. Aqui nós chamamos resultado, soma ou total. Lembre-se que vocês podem estar fazendo esta soma com palitos, com tampinha, usando lágrimas, usando pincéis, qualquer material que vocês tenham em grande quantidade, que fica melhor. Vamos resolver essa pontinha aqui. Unidade 6 mais 4. Quando é 6 mais 4? Eu tenho 6 e ganho mais 4. Ficamos com 10. 10, eu coloco 0. Vou levar 1. O 1 fica bem que acima das centenas. Das dezenas, desculpe. Vamos somar 5 mais 6. 5 mais 6. 11. 11 mais 1. 12. Vamos colocar o 2. E vamos levar 1. Vamos somar o setembro. 4 mais 2. Quanto é 4 mais 2? 6. Mais 1. 7. Chamamos. Parcela. Parcela. Não esqueçam. Soma. Ou total. Agora vamos resolver esta pontinha. Nós vamos começar por onde? Pelas unidades. Vamos somar 2. Vamos somar 2. Quanto é 2 mais 9? 2 mais 9 são 11. Eu coloco só 1 e levo 1 para sete cenas. Vamos somar 8 mais 4. 8 mais 4 são 12. Coloco o último número e levo 1 para sete cenas. Vamos somar 7 mais 1. 8. 8 mais 1. 9. Chamamos parcela. Esse numeral. Esse numeral 140. Nós chamamos também parcela. Resultado. Chamamos. Soma ou total. Ok, meus queridos? Então, agora vocês, se não, respondendo o módulo 2, as páginas 127 a 129. Beijo, carinho e outros da Tia Vera.